Bom, vamos lá. E essa notícia, né, que após decisão final divulgada nesta quarta-feira pela CNRD, rescisão de contrato de Felipe Conceição com o Cruzeiro é publicada no BID da CBF. Com isso, se o Cruzeiro vier um dia a demitir o Boza Santos, se for o caso, não poderá contratar outro profissional. Terá que efetivar um outro profissional, né, que já tem aí mais de seis meses de prestação de serviço ao clube, isso o Cruzeiro tem muito, o Célio Lúcio, por exemplo, é um deles. Os números do Boza Santos, meu caro Cadu Doné, oito partidas que ele já dirigiu a equipe Celeste, são, o quê? Quatro empates, duas vitórias e duas derrotas. Deixa eu ver aqui, pra passar os números, eh, com todos os detalhes, quantos gols marcou o Cruzeiro com o Boza Santos? Nove e sofreu nove. São números que condizem ou não com um trabalho satisfatório? Creio que não, né, Cadu Doné? É, certamente não, Tutu, os números não são bons, eh, Cruzeiro não tem conseguido vencer em casa, por exemplo, né, teve aquela vitória importante contra o Vasco, mas normalmente perde pontos em casa, não são bons os números, o trabalho não tem sido consistente, ontem, por exemplo, nessa questão das trocas aí, ele fala que na volta do intervalo, escolheu não fazer as trocas, porque, né, obviamente a gente viu isso, mas, eh, pra mim, por exemplo, já era pra ele ter tirado o Giovanni, que foi muito mal no primeiro tempo, na volta do intervalo, então, assim, o trabalho tá fraco nos números, Tutu, e tá fraco no rendimento em campo também, né, porque, às vezes, você pode até pontuar, a gente poderia pontuar um ou outro jogo em que o time jogou bem e não conquistou o resultado, mas não tá sendo o caso, né, ontem Cruzeiro não mereceu ganhar, não jogou bem, contra o Brasil de Pelotas, Cruzeiro não jogou bem, até poderia ter feito um gol no final ali, o goleiro fez algumas defesas, mas não jogou bem, então, rendimento também muito fraco com o Mozart.